Olá Aquário, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Não se esqueça gente de se inscrever no canal, ative o sininho para que vocês não percam aí as próximas leituras. Para quem deseja agendar uma consulta particular comigo, tem as informações de contato logo abaixo aqui no vídeo e eu também deixo as informações lá na aba da comunidade, aqui no YouTube, certo? Vamos lá. Aquário, gratidão, universo, gratidão, espiritualidade. Eu espero só coisas boas vindas no teu caminho, na tua direção. Gratidão, gratidão. Aquário, que vem no caminho de Aquário, pressentimento. o testemunho. Tem algo aí para se revelar, tá? O acaso. Tem um acontecimento chegando para vocês. Significativo. A estrela, energia de vocês. Vou tirar as cartas primeiro, tá, meus amados? O que mais vem para Aquário? A solidão. Mais uma, por favor. A última carta. A imortabilidade. Energia de escorpião. Fundo o deck, a comunhão, a união, a assertividade, o companheirismo. É o seguinte. Eu tenho aqui no teu jogo a estrela. Fala de sonho sendo realizado. A estrela também está falando de destino. Vão testemunhar uma obra aí da espiritualidade que traz para a tua vida uma situação de destino. Muitos aqui vão receber uma segunda chance. O que eu vejo para vocês, Aquário? Um renascimento. Algo que estava morto, que estava finalizado, que estava fechado, surgindo ou ressurgindo. Muito forte essa leitura de vocês. Essa situação aqui, tem um, tem aqui um resgate. Vocês recuperando algo, resgatando algo, seja dessa vida ou de outra. E isso vai chegar para você meio que acaso mesmo. A lua está oculto, mas vai se revelar outra energia de escorpião. A lua fala dos mistérios, os mistérios do oculto, da alma, do universo. Tem uma revelação para você. Alguém que está sozinho vivenciando uma solitude, um momento sozinho, sozinha, sem compartilhar, saiba que essa situação vai mudar. eu vejo uma aliança chegando para vocês. Uma aliança emocional. Deixa eu ver como tá bom. Três de paus. No futuro próximo, tem uma situação chegando para vocês. E um três de copas, alegrias, uma felicidade no caminho, um encontro pré-destinado. Tem algo feliz. Três, três. Saiu o três de paus, e o fundo do deck tem o três de copas. Três, três. Uma felicidade que se aproxima, vem de forma meio que acaso. Você não vai estar aguardando, não vai estar esperando, não vai estar nem imaginando que essa situação possa acontecer na tua vida. e é algo aqui pré-destinado. Quem está enviando para você a espiritualidade. Tem esse pressentimento que muitos vão sentir. Uma forte energia. que algo está prestes a acontecer, ou que algo está prestes a se revelar. Vocês não vão sentir exatamente o que é, mas vocês vão perceber que tem algo para acontecer. E eu vejo aqui, com essa carta do testemunho, isso significa que isso vai ser. É algo que vem para a tua vida que vai ser visto por outras pessoas. É algo que é de verdade. É isso que eu vejo também. Algo verdadeiro, testemunhado, fixo. Mas que vem quando você estiver menos esperando, ao acaso. Quando você menos esperar, boom! Eis a revelação, e isso acontece para você. Para muitos aqui, é uma aliança. Uma aliança se aproximando de vocês, tirando vocês de uma solidão. Muitos vão recuperar um amor perdido. Um amor perdido, um amor do passado. A estrela está aqui falando de sonhos sendo realizados de sonhos. Concretização, sorte no teu caminho. Vitória. Reconhecimento. Vocês numa posição de destaque. Eu vejo aqui a ascensão também. E mais para aquário. vocês estão sendo guiados, tá? Mesmo que vocês não vejam, ou não percebam, não percebam, vocês estão sendo guiados aqui em direção desse acaso, dessa sorte, dessa aliança, dessa união. Roda da Fortuna veio para você. significa que tem mudanças acontecendo no plano espiritual. E que vai se materializar no plano da matéria. Então, tem uma mudança aí significativa. A roda está girando e o que está morto vai ressuscitar. não sei para quem essa mensagem, mas eles estão pedindo para dizer. O que está morto vai ressuscitar. Um cinco de ouros. O cinco de ouros tem essa energia da... da solidão, do abandono, do que partiu, do que deixou saudade. eu vejo essa situação mudando. Quem foi, volta. É justiça, gente. Tem justiça divina aqui. Não tem para onde correr, não. Quem sofreu o abandono, quem sofreu uma desilusão emocional, grande, vai receber uma reparação. eu vejo aqui morte e renascimento. O que mais, Aquário? Morte e renascimento em uma aliança. E vem como um presente, vem como uma dádiva. a justiça vai te presentear. A justiça vai te honrar. Eu vejo isso. Honrarias. Um rei de copas. Tem alguém vindo na tua direção, meus amores. Oito de paus. Tem alguém surgindo aí, alguém... Gente, a espiritualidade tem formas misteriosas de colocar pessoas na nossa vida, né? E eu vejo aqui alguém entrando no teu caminho, entrando no teu... na tua linha de vida. Muitos vão recuperar um amor perdido. Eu tenho a justiça, um amor que perdido, um amor que foi embora. e essa situação renascendo, essa situação revivendo. Eu vejo a espiritualidade dando vida a isso. Tem uma justiça muito importante perante uma união. Uma união entre duas pessoas. as coisas não serão mais como antes, tá? Tem mudanças aqui importantíssimas, significativas, prestes a acontecer. E muitos aqui vão testemunhar essa mudança, essa transformação, esse... esse renascer. Vejo vocês saindo dessa tristeza, dessa solidão, desse sentimento de ter sido deixado para trás. E a morte está aqui. Trazendo essa imortabilidade perante a situação. Algo não morreu, definitivamente. Está muito claro, tá? Algo não morreu. mas precisou de um espaço. Houve aqui um espaço. Mas volta para você, três de paus. A justiça trazendo o presente, trazendo uma colheita, trazendo uma situação justa, equilibrada, entre o dar e receber. O que você não recebeu no passado, agora você vai receber em dobro tudo o que você merece. E chega rápido. Eu tenho um rei de copos representando uma união, representando uma pessoa, alguém aqui, possivelmente, do elemento água, câncer, peixes, escorpião, entrando na tua vida e de uma forma repentina, cruzando o teu caminho de uma forma repentina, meio que pelo acaso mesmo, porque tem encontros felizes. Eu vejo celebração para você. Celebração em uma união. E a roda está girando, meus amados. Vem transformação para a tua vida. Vem transformação para melhor. A roda da fortuna, quando aparece, ela traz mudanças significativas para melhor. Vejo uma união sagrada, uma união muito compartilhada, uma união feliz, mas que ainda está oculto. É uma união que traz uma renovação. Renovação. Tem vitória para vocês. Vitória. caminhos abertos, vocês encontrando, direcionamento e essa pessoa cruzando o teu caminho. Sorte, felicidade, direcionamento pela espiritualidade que te leva ao sucesso. Ok? Energias. Aquário, energia de vocês. eu tenho forte na leitura, escorpião, libra, os signos fixos, aquário, escorpião, leão e touro. Ok, meus amados? Fiquem com Deus e até semana que vem. Como sempre, um beijão. Tchau, tchau.